Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem Não se caia, olha a sua cara, é igual mamão pra praia Ninguém chega aqui, chega com a boca Nego drama, chega aqui, é puro talento Qual foi, neguinho? Aqui não tem ignorância Olha só, putina, parece até uma ambulância Neguinho tá no chão, seu carro, seu desespero Olha a ambulância, vem sair pegando o passageiro Então, neguinho, se liga, vai virar bolsa Você não vai me gastar com essa touca Qual foi, neguinho? E se eleva? Olha a sua touca, parece até com o do padeca Tá ligado, meu parceiro? O papo não é torto Olha o seu nariz, parece até o aeroporto Neguinho, se liga, eu chego improvisando Nego drama, chega até o pulou Chego te esculachando Qual foi, neguinho? Se liga no verso improvisado Chego aqui na rima, a gente deixa aqui pra baixo Aí, me deixa aqui pra baixo Não, só me deixa aqui pra baixo Não sabia que tinha regra de proibir o MC com a papelada Aí, deixa eu te explicar Aí, moleque, descer agora Tá afim de batalhar Mas deixa eu te explicar, não sei se é aquela Tá vindo batalha de chinelo Passa óleo de cozinha na canela Porque você é muito boa Olha a moral, moleque, agora eu chego aqui sem ver jeito Sabe por quê? Você é o meu vidro, meu sucesso tá no céu Seu sucesso tá na lama Aí, né? Você é eficaz Tá passando a lama na cara Porque, rapaz Sabe por que eu vou mandando Tô improvisando Enquanto esse negócio eu tava observando Deixa eu te falar Rio de Janeiro Mete o pé porque você não carrega o fardo de fristaneiro Tô batalhando com o ator, tô desde a Globo Aí, trazer satisfação, batalhar com o ator Biseiro Aí, se liga só como é que eu faço Com o ator Biseiro Não adianta vir de marca-paço Sabe que eu tô pegado te gastando, irmão Você quer me gastar com essa calça de carrega-pão Então se liga como faz Aí, moleque, tu não é sagaz Se liga, tu não é o São Moraes Sem caô é minha rima Minha poca é escrota Essa porra parece um plástico de piscina Aí, deixa eu te explicar Aí, nessa piscina Arrasa no meio agulhar Sabe por quê? Eu vou mandando a improvisação Agacha, topo, nessa perra Parece a chaga de alberá Aí, tranquilidade, eu vou falar Eu me bolei no beat, mas não posso te obrigar Sabe por quê? Não me ama o pango Olha só o teu bolso Parece cinco quilos calorela de fandangos Aí, neguinho Chegou a rima É luto forte Falou do meu chão Ficou a carimbão, estrogam-móte Ninguém Eu chego Ficou de governo Chego em te espular Chua aqui no cristalinho No talento Falou, neguinho Eu chego improvisando Montar na sua orelha Eu vou sair voando Ficou, neguinho Eu quero jogar na conduta Caiu o temporal Abri sua orelha Fazer de guarda-chuva Ficou, tá no meu barco Até a MC, negu, droga Se não gostou Você tá na lama Então, neguinho Se liga no meu papo Falando em te espular Chua no verso improvisado Fica ligado Meu parceiro Fica esperto Gritar no seu artigo Vai até fazer eco Tá ligado, mano Eu chego aqui mandando Tranquilo, neguinho Eu chego aqui Esculajando Então, vem que vem Que a rima é muito forte Olha a sua voz Que deu a troca de choque Tá ligado, meu parceiro Tu adora Vou pegar essa meia E vou jogar bola Caralho Caralho Tá ligado, meus desperation Tá ligado, meus marking É a sua voz Tchau Tchau